O que é isso? Socorro! Me ajuda a sair daqui? Calma! O que aconteceu? Onde eu estou? Como assim? Que planeta é esse? Como é que eu passo para sair daqui? Ah, cara, eu não estou acreditando. O senhor entrou aqui em casa para falar esse tipo de coisa comigo? Mas é sério. Não sei como eu vim parar nesse planeta. Espera aí. Então você vai me dizer... Você vem aqui, você pula o meu muro, você entra na minha casa para ficar falando esse monte de loucura? Mas é sério. Eu não sei como eu vim parar nesse planeta. Agora os policiais estão atrás de mim. Me dizendo coisas que eu não entendo nada. Espera aí. Policial. E o que eles falaram? Olha, me disseram que iam me prender, dizendo que eu estourei minha cota de felicidade. E disseram também que eu tenho limites para esboçar meus sentimentos e minhas alegrias. Então você violou as leis. Leis? Que planeta doentia é esse? Como vocês conseguem viver aqui? Olha, você vem falando de planeta... Deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar uma coisa. A coisa aqui é muito simples. Tá? Você não pode sair por aí afora fazendo qualquer coisa que você quer. Não é assim que funciona. Se precisar isso, você é preso e acabou. Meu Deus, mas... E ninguém nesse planeta faz nada? Ah... Às vezes a gente tem que abrir mão do nosso direito pelo bem comum. Mas já tentaram mudar isso? Alguém já tentou fazer alguma coisa? Ah, já. Já tentaram fazer alguma coisa. Mas tem muito tempo que não. Ninguém faz nada. De vez em quando alguns políticos são pegos aí, flagrados, vivendo mais felizes do que a conta. Eu quero voltar. Eu quero voltar. Eu quero voltar! Oi, desculpa falar que meu vô entrou aqui. Vovô, você tá aqui? Você tomou seu remédio hoje? Não vou. Você me desculpa, viu, senhor? Vambora, vocês que você tomou remédio. Eu quero voltar. Voltar pra onde, vô? Eu tenho, velho. Você falou que sua geração que fez isso tudo aí. E agora você aguenta. A gente tá numa evolução constante. É pro mal, é pro bem. É pro mal, 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 é pro mal. Obrigado.